Oi meninas, tudo bem? Hoje eu pedi ao Senhor uma palavra de alegria, uma palavra de força no meu coração, uma palavra de ânimo e eu queria também estar compartilhando com vocês, certo? Porque essa palavra também é pra vocês, eu creio, né? Que quando o Senhor fala comigo, eu não posso ficar com essa palavra só pra mim, porque Ele fala pra todas nós, tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu e você, a gente sabe muito sobre ele, que é esperar Mas talvez a gente não saiba qual o propósito de Deus, qual a vontade de Deus e o que a gente deve fazer enquanto a gente espera Porque enquanto a gente está numa sala de médico aguardando ser atendido, enquanto a gente está numa parada de ônibus Enquanto a gente está numa fila do banco, às vezes a gente fica mexendo no celular, tem gente que vai fazer palavras cruzadas Tem gente que fica ouvindo música pra ver se o tempo passa rápido e a gente é logo atendido e resolve logo o que tem que resolver, não é verdade? Ninguém gosta de esperar, o ser humano já teve que esperar pra nascer, mas a gente nunca aprendeu a esperar Mas nesse dia, né? Que a gente possa receber essa palavra do Senhor e que a gente possa saber descansar nesse Deus que é isso Que Ele quer saber esperar nesse Deus que é isso que Ele quer pra nós Então, enquanto eu espero em Deus, o que é que eu vou fazer? Porque se eu estou no médico, eu escuto o MP3, eu faço uma palavra cruzada, eu leio revista pra passar o tempo Mas enquanto a gente está esperando em Deus, o que é que a gente deve fazer? Vamos lá? O primeiro salmo que vem na nossa cabeça, quando a gente fala em esperar, é o salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou pra mim e ouviu o meu clamor A gente vê aí uma atenção de Deus maravilhosa, né? Porque é um Deus que se inclina pra ouvir o nosso clamor, né? Quando a gente vê o nosso filho, a gente vai dizer assim Oi filho, né? O que é que você está precisando? A gente vai se inclinar pra atender, pra ouvir, pra atender mesmo os nossos filhos, né? Assim nossos pais faziam com a gente E o salmista está dizendo aqui isso Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou pra mim e ouviu o nosso clamor Ouviu o meu clamor Então, que a gente tenha esperança, que a gente tenha paciência Que a gente possa acreditar que esse Deus vai também se inclinar pra ouvir o nosso clamor Que você possa aprender que enquanto você espera, você tem que produzir essa paciência Tem que confiar nesse Deus que pode todas as coisas Salmo 31, 24 diz Ei, sedes fortes, revigore-se o coração Vós todos que esperais no Senhor Sedes fortes e revigore-se o vosso coração Vós todos que esperais no Senhor Ele não está dizendo assim, ó Enquanto você espera pelo Senhor Fica aí na sua cama Fica aí lamentando Não, sedes fortes, corajosas Nós precisamos ter essa força, ter esse ânimo Nós que esperamos pelo Senhor Olha que coisa maravilhosa De que jeito a gente está esperando pelo Senhor? Será que a gente está esperando pelo Senhor só lamentando, lamentando, lamentando Ou a gente tem sido forte? Ou a gente tem se alegrado nesse Deus que pode todas as coisas? E lá no Salmo 27 diz assim Espera pelo Senhor Outra injeção de ânimo Tem bom ânimo E fortifica o teu coração Vós todos que esperais no Senhor Espera pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifica o teu coração Espera, pois, no Senhor Gente, isso é maravilhoso Porque através desses versículos A gente está sabendo como esperar nesse Deus A gente aprende que para esperar no Senhor Nós precisamos ter bom ânimo Nós precisamos nos alegrar Nós precisamos ter força Para esperar na ação desse Deus Então o primeiro passo para saber esperar no Senhor É entregar todos os nossos problemas Entregar o nosso caminho nas mãos desse Deus Salmo 37,5 diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E... Algumas coisas ele fará? Não Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Tudo Tudo Vocês estão entendendo? Tudo Tudo o Senhor vai fazer nas nossas vidas Eu fico tão alegre quando eu escuto assim Quando eu leio essa palavra de Deus Gente, é tudo Ele vai fazer tudo nas nossas vidas Sabe? É um Deus que se preocupa no mínimo detalhe É um Deus que quer nos atender É um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor É um Deus que Ele quer, Ele tem prazer em nos servir Um Deus que mesmo cheio de tanta glória Mesmo tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhado Ele quer atender o nosso clamor Ele se inclina para nos ouvir Então por que não entregar Por que não entregar a nossa vida nas mãos desse Deus? Por que não entregar o nosso problema nas mãos desse Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo Ele fará Gente, que coisa linda Então o primeiro passo Para a gente saber esperar no Senhor É entregar nas mãos dele Entregou? Tem uma irmã lá da nossa igreja Lá do interior Da igreja que eu vou lá no interior E ela diz assim Se você entregou um problema nas mãos de Deus No outro dia não vai dizer assim Ah, Senhor, eu entrego o meu problema nas tuas mãos Já está com Ele, gente Você não entregou ontem? Então não entrega hoje de novo não Então já está com Ele Então você tomou de volta? Não tomo de volta não Deixe lá com o Senhor Então no outro dia você já ora e assim Senhor, eu sei que está nas tuas mãos Senhor, então resolve por mim Age em meu favor Que Ele tudo vai resolver Amém? Segundo passo Se alegrar enquanto espera O que você tem feito enquanto você espera a ação desse Deus? Você tem murmurado? Será que você tem se lamentado? Será que você tem ficado desanimado? Desanimada? Como é que você tem esperado nesse Deus? Se alegra, criatura Deus Ele quer nos dar injeção de ânimo Enquanto a gente espera nele Davi está dizendo Fortifica o teu coração Tem bom ânimo A gente que espera no Senhor Cante, louve, adore e exalte a si Deus A gente que está esperando no Senhor Nós precisamos ocupar o nosso tempo Louvando ao Senhor Glorificando o nome dEle Exaltando o nome dEle Para que Ele seja glorificado ainda mais na sua terra E o terceiro passo é confiar na ação desse Deus Confia Tem um hino, uma música do Tales Roberto que diz Espera no Senhor e confia Espera Ele vem Confia Ele vem E faz um milagre Confia nesse Deus Não tome lá de novo teu problema Igual eu falei agora não Se você entregou, confia Descansa nesse Deus E para terminar eu vou ler uma palavra aqui para vocês Que palavra maravilhosa Isaías 40, 31 Os que esperam no Senhor Está esperado no Senhor? Tem mesmo? Pois olha aí Os que esperam no Senhor Recebem sempre novas forças Voam nas alturas como águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam Entenderam gente? Entenderam não né? Vocês não entendem Vou ler de novo Os que esperam no Senhor Recebem sempre novas forças Está esperando em Deus? Você já vai receber novas forças a cada manhã As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas Então se você realmente está esperando nesse Deus Você vai receber todos os dias novas forças A gente vai voar nas alturas como águia A gente vai correr e não vai perder as forças não A gente vai andar e não vai se cansar Porque nós vamos receber novas forças Então que essa palavra possa ter Ter feito efeito no seu coração Ter surgido algum efeito no seu coração Assim como surgiu no meu O Senhor falou isso nessa manhã comigo E eu precisei passar pra vocês Espera no Senhor, Marcela Espera no Senhor Aprende a esperar em mim Aprende a descansar em mim Porque sou eu que posso todas as coisas É o Senhor que está dizendo isso nesse dia pra gente Aprende a esperar nesse Deus Aprende a descansar nesse Deus Porque tudo Ele vai fazer nas nossas vidas Tá bom, meninas? Então que Deus nos abençoe Que o Senhor possa fazer com que você Realmente saiba esperar nele Que você possa orar assim Dizendo, Senhor Eu sei que eu sou falha Eu sei que eu sou imperfeita Eu sei que eu sou ansiosa Eu sei que o meu tempo é já Mas me ensina Me ensina o Espírito Santo a esperar em Ti Me ensina a confiar em Ti Me ensina a ter alegria Enquanto eu te espero É isso que o Senhor quer de nós Então que Deus em Cristo nos abençoe Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau, tchau